Música Meu coração confiarei Alcanço e o meu de coração Faltos assim me darei Qual grande trigo enverte o chão Com essa força eu pensei És minha vida e salvação É um sacramento de amor És dia de adoração Tenho glória aos anjos do céu Pois sob este véu Está toda fonte de amor Que alegria é viver o Senhor Cantar teu louvor Pra sempre Sempre contigo Música 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 Música